Oi pessoal, aqui é a girafa novamente, girafa doida! Eu estou de volta porque vocês me pediram muito E hoje eu estou aqui para jogar o jogo do Flea the Facility E quem sentiu saudades da girafa louca, comenta aí nos comentários Mas sem enrolação, vamos jogar aqui o Flea the Facility, o jogo da marreta Muahaha, olha a girafa aqui! Eu sou a besta, eu sou a marretão, eu sou a marreta girafida, girafuda E hoje eu vou pegar todo mundo aqui no Flea the Facility Vamos lá então, que a girafa aqui não brinca, não brinca o serviço não, hein? Olha só, talvez eu seja um pouco noob, né? Mas, só girafa, se é girafa doida, isso que importa Epa, alguém já errou, não é mesmo? Amiguinho, ou amiguinha, não é mesmo? Estamos indo de atrás, cadê? Onde está este computador? Aqui, vamos ir com cuidado para encontrar Aqui! Olha só se não temos três amigos! E nem, vocês podem ter escapado, mas essa amiguinha aqui não escapou, hein? Ai, abre porta! Aqui, já tem um potinho para te colocar, amiga! Muahaha, eu sou a girafa doida! E agora você vai virar picolé! Hehe, vai virar ticolé! Epa, epa, ninguém... Ninguém... Não! Você não vai salvar... Não, você pode até salvar, menininho, mas ela nunca irá escapar das minhas girafasícias Gente, se vocês gostam de minhas girafas e estão torcendo por mim, comente hashtag girafuda aí nos comentários, beleza? Vamos procurar aquele garotinho aqui Tomara que ele não salve! Ai, corre! Vamos correr, vamos correr, vamos correr! Aqui! Ai, aqui! Não, não, garotinho, garotinho! Ai, meu Deus, ele está fugindo da gente! Não fuja! Não fuja, não fuja, não fuja! Aqui! Peguei! Aê! É um garotinho! Você achou que ia fugir? E a Bia, ela fugiu? Bia! 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 Ai, não, 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 calma! Deixa, deixa... Eu vou derrubar ele... Ai, não consegui derrubar ele! Calma, deixa eu pegar ela... Colocar ela aqui no potenho pra virar tícolé... Moço, você acha que eu não vi você? Opa! 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 Sério que você salvou ela? Vocês vão ficar salvando, assim, e vocês não vão hackear... Porque é assim que funciona... Ai, derrubei! Boa! Boa, 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 boa... Se a gente tiver algum no caminho, a gente derruba, né, galera? Porque é assim... Ai, eu tenho certeza que alguém vai salvar ele... Mas... Eu vou... Eu vou botar ele no potinho enquanto isso... Tá, não salvaram o menininho enquanto isso... Que bom... Hum... Deixa eu voltar lá... Salvaram ele agora... E agora eu pego de novo! Ai, não, ele não fugiu, né? Não, sério... Ai, ele não fugiu... Mas se for salvar o outro, eu acho, né? É, salvaram... Ai, galera... Cadê... Cadê esses povos? Ninguém... Eu não consegui transformar ninguém em te colar por enquanto, né? Hum... Deixa eu ir por aqui... Porque é mais... Porque eu tô sentindo que tem gente... Tem... Tem gente salvando... Opa! Não deu tempo nem de ele levantar... Ele saiu... Ele... Ele saiu... Ele desistiu de mim, girafa... Nossa... A gente conseguiu fazer que uma pessoa desistisse... Olha só, gente... Olha só como a gente é poderosa... Como a gente é uma girafa... Né? Ai, agora temos que achar o povo, né? Porque eu perdi todo mundo de vista... Será que não tem ninguém por aqui? Ai, já hackearam o PC que tinha aqui... Hum... Pra onde todo mundo foi? Acho que tem alguém aqui... Deixa eu ver aqui se tem alguém... Alguém, alguém, alguém... Girafinha quer pegar vocês... Vem mandar um abraço na girafa... Ai, não tem ninguém aqui... Sério isso? Sério isso, jogo? Hum... Deixa eu ver... Vocês não vão escapar de mim... Vocês podem se esconder... Mas eu vou achar vocês... Ah... Não tem... Cadê esse povo, hein? Gente, eu não tô achando ninguém... Tipo, tava todo mundo junto... De repente... Eles sumiram... Achei um PC... Achei um PC... Será que eles estão por aqui, gente? Ai, eu não sei... Opa! Alguém errou lá... Pera, vamos, vamos, vamos... Vamos lá, gente... Vamos correndo... Mas a pessoa provavelmente já saiu... Aqui... Aqui no telhado... Ó, vamos fingir que a gente não viu ele... Ó, vamos fingir que a gente não viu ele... Né, gente? Aqui... Estavam por aqui, parece... Ah, mas eles terminaram... Gente, cadê? Eu vou escalar aqui... Eu vou escalar... Eu vou escalar... Porque eu sou uma girafa percureira, né? Aqui... Aqui... Pau... Toma... Toma lá uma lureta na cabeça... Vamos lá, vamos botar no potinho, gente... Ele tá com pouca vida... Nossa, dois saíram... Duas pessoas desistiram da força da girafa... E agora, se alguém vir salvar ele... O Luan... Se ele vir salvar ele... Vai acontecer um desastre, né? Porque a girafa vai... Vai... Vai, 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 vai ganhar... Não, não... Aqui... Você não me escapa... Você não me escapa, menininho... Hoje a girafa tá com sangue nos olhos, hein, gente? Menininho... 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 Não puja, menininho... Aqui... Peguei... Peguei... Opa... Opa, opa, opa... Agora a gente só precisa de um potinho... Ai, um potinho, um potinho, um potinho... Tinha um potinho aqui, né, gente? Aí, aqui, aqui, aqui... E a girafa venceu... Uhul! Uhul! Tu, tu, ru, tu, tu, tu... Gente... Olha só... A girafa venceu... Venceu, venceu... Vamos lá... Pra mais uma partida... Porque essa foi muito linda... Só que Survivor... Só a girafa Survivor... E agora eu tenho que hackear... Porque eu sou uma girafa hackeadora... Não sei se vocês sabem... Que além de louca... Eu sou hackeadora... E vamos lá... Ai, meu Deus... Deixa eu hackear esse PC aqui, ó... Sabe o que eu agora vou fazer? Eu vou hackear o... Uhul! Meu Deus... Como é que é isso? Que azar que eu tive... Nossa... Tomara que ela não tenha me visto... Nossa... A Marreta 1... Ela brotou aqui na minha sala... Meu Deus do céu... Meu coração de girafa quase explodiu... Nossa... Como eu ia falando... Eu vou hackear o Roblox... Aqui no TPC... Gente... Como é que ela não me viu? Eu não sei... Nossa... Olha só pro meu olho aqui... De quem tá super assustada... Meu Deus do céu... Segura a jubiscreda... Que a girafa aqui tá passando mal... Ai, ai... Alguém errou... Quem foi que errou? Quem foi o doido que errou aqui... Nessa... Nessa bagaça... Nas coisas de hack... Eu não sei... Só sei que eu tô hackeando aqui... Uh... Ok... Ai, meu Deus... Meus dedos aqui... Minhas patas de girafa já tão cansando... Porque eu não posso ficar muito tempo hackeando... Né... Sabe... É a idade... Também tem todo o meu pescoço grande... Que eu não aguento segurar... Sabe... Vamos lá... Ai, meu Deus... Aqui... Hackeane... Hackeane... Tá... Falta... Tem 5 PCs... Será que a gente ganha? Eu não sei... Só sei que eu preciso de ajuda de vocês... Deixe o seu like... Pra darem forças para girafas... Ai... Hackeei um... Olha como eu sou uma girafa muito hackeadora... Eu falei pra vocês... Gente... Olha isso aqui... Esse jogo... Ele não foi pensado pra mim... Olha... Eu fico entalada aqui no meio do negócio... Porque eles não fizeram esse jogo pra girafas... Eu tô muito triste com você, filho de Facility... Porque vocês não pensaram no meu pescoço... Aí toda vez que eu vou atravessar uma portinha... Eu entalo... Olha aqui, ó... Uou... Entalei... Eu tô entalada aqui... Girafa entalada no flea de Facility... Nossa, que triste... Vamos saquear aqui um piscinzinho... Eita... Uma pessoa foi pegar... Ai, meu Deus... Diel... Será que tem alguém pego perto lá? Ai, meu Deus... Eu vou esperar só mais uns segundos... Se ninguém for lá, eu vou ter que ir... Ai, eu vou ter que ir... Pera... Eu vou ter que ir sim... Ai, me aguarda, Diel... Me aguarda, pelo amor de Deus... Pera... A vida tá caindo ainda... Corre, corre, corre... Corre, corre... Pera... Ai, parou... Alguém salvou... Então... Ai, pegou de novo... Pera, pera, pera... Acho que a marretão tava perto, então... Ai, corre, gente... Ainda dá tempo... Nossa... Fechei bem na cara... Boa... Boa, boa, boa... 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 Foge... Foge, foge, foge... Fogemos... Vamos continuar aqui a hackear... Eu tenho certeza que ela vai pegar outra pessoa... Mas a gente vai aproveitar e vai hackear... Enquanto ela não tá aqui, né... Vamos lá... Hackeione, hackeione... Eu sou hackeione... Porque eu sou uma... Girafa hacker... E aí... Ai, meu Deus... Se eu se pensar em não hackear nunca... Esse jogo tá duvidando das minhas habilidades, hein... Ai, meu Deus... Aqui... Ai, meu Deus... Ai, meu Deus... Ela caminha muito rápido... Ela tava com efeito... Eu pensei que ela tava de hacke já, né... Eu já ia chegar... Olha, eu não posso nem me esconder aqui atrás do negócio... Porque... Olha o tamanho do meu pescoço... Viu, gente... Eu não posso nem me esconder... Ai, meu Deus... Ai, pensei rápido... Ai, ai, ai... O Gabriel... Gabriel, me aguarda... Só deixa terminar esse aqui... Ai, eu juro que a girafa vai te salvar... Eu juro, eu juro, eu juro... Eu prometo... Promessa de óculos de girafa... Ai, meu Deus... Meu Deus... Ai, jogo... Jubiscreuda... Corre... Ai, agora vamos salvar... Vamos salvar... Vamos salvar... Aqui... Boa... Aí... A gente... Vem... Aqui... 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 Corre da marritão... Corre da marritão... Boa, boa... Boa, gente... Vamos procurar o próximo PC... Ai, o Gabriel foi pego de novo... Mas tem uma galera ali pra salvar ele... Então... Eu vou... Eu vou vendo aqui... Um PC... Pra hackear, né... Enquanto todo mundo lá ficando salva... Salva... A gente... Procura PC... Imagina se não tem ninguém lá... Ai, daí eu vou ficar triste, né... Acho que aqui tem um PC... Gente... Não... Ninguém vai salvar o Gabriel... Será que eu vou ter que voltar? Mas não vai dar tempo... Ai, vai, 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 vai... Não vai dar tempo... Ai, meu Deus do céu... 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 Marritãozinha linda do meu coração... Meu coração... Meu coração... Meu coração... Meu coração, meu coração Não, por favor, marretão Não me pega Não, 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 não Eita, ela não me prendeu Ela não me prendeu, foge Ah, ela me prendeu Eu acho que esse é o meu fim Aqui, a menininha me salvou, gente Boa, boa, vamos lá, menininha, vamos hackear Vamos hackear, tem um PC aqui, eu acho Ou não, tem, 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 boa, boa, boa Ai, o dia, o dia, o dia Eu vou lá capturar Catupirá, enquanto eu vou ser hackear, menininha Beleza, mas eu não sei se eu vou chegar a tempo Ai, eu não vou chegar a tempo Não, não E alguém saiu do jogo Ai, meu Deus, não vai dar tempo Não vai dar tempo, gente Desculpa, Adiel A girafa não vai poder te salvar E agora, pra onde eu vou, a marretão vai ir ali Porque tá errado Galera, terminei o último PC E só tem eu e a Bel E agora a gente vai ter que abrir uma porta Eu vou abrir essa aqui Eu espero que a Bel venha aqui, gente Será que ela vai vir? Ou será que ela vai conseguir escapar pela outra? Eu não sei, gente, eu não sei Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa aqui aberta E eu vou esperar se ela vai aparecer por aqui Gente, a besta! Não, 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 não Mas conseguimos aqui E a girafa vai ficando por aqui no vídeo de hoje Se vocês gostaram, se inscrever aí no canal da Tarnacha Panta Deixa o seu like, ativa o sininho Compartilhe É isso e tchau!